Logo após o encerramento das eleições, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral se encarregaram de levar as urnas e as mídias com os resultados para o cartório. A partir desse momento, os dados são computados e em pouco tempo o resultado é liberado. A tecnologia facilita o trabalho em todo o país. Primeiramente a gente recebe ali fora as mídias de resultado que contém os votos de cada sessão e já mandamos lá para dentro que no computador já é passado esse resultado. Então se chegar ali e perguntar já tem o resultado daquela sessão. Depois a gente pega a urna, confere se os lacres estão certos, se não foram violados. Depois a gente libera os mesários para entrarem aqui, entregarem sacola, boletim de urna, zeresma. Conferir se não está faltando nada, para que não aconteça nenhum erro. A urna não é ligada a nenhuma conexão externa, apenas a energia elétrica. Então é impossível de ser violada. Tanto assim é que há auditoria, há o lacre, há a chamada zerésima, que zera-se a urna, é lacrada com antecedência, é super segura. Quem diria então, outrora, quando era tudo feito no papel, agora não. Posso garantir 100%, tanto que nunca houve problema nesses 22 anos de existência das urnas eletrônicas. As eleições de András ocorreram de forma tranquila. De acordo com os dados do cartório eleitoral, apenas duas urnas apresentaram problemas, que foram resolvidos rapidamente. 20 para 5 nós tivemos que trocar uma urna, que travou lá no Teatro Municipal, mas também a gente trocou e a votação persistiu, tanto é que foi a última sessão, a chegada aqui de András. Durante todo o processo de apuração, a equipe de jornalismo da LTV fez a transmissão ao vivo, com divulgação dos resultados e dados de todo o Estado e país. E no final, a preferência dos eleitores de Andradas seguiu a tendência de Minas Gerais, e os resultados ficaram assim. Para presidente, Jair Bolsonaro obteve 15.971 votos, o que corresponde a 77,78%. Já Fernando Haddad teve 4.563, o que corresponde a 22,22%. Os votos brancos totalizaram 735, 3,13%. Nulos, 2.181, 9,30%. Os votos válidos foram 20.534, 87,57% do eleitorado. Para governador, Romeu Zema recebeu 13.464 votos, ou seja, 69,41%. Antônio Anastasia, 5.975 votos, ou seja, 30,59%. Brancos foram 1.069, 4,56%, nulos, 2.978, o que corresponde a 12,70%. Os votos válidos para governador foram 19.399, 82,74% dos eleitores. Eu sou o primeiro governador a ser eleito em Minas, sem ter apoio da classe política. Então, a política tem de estar mais democratizada. Eu quero uma assembleia que trabalhe ao meu lado, que vote conscientemente e que vote a favor dos mineiros. Então, estamos já, a partir de amanhã, constituindo uma equipe, que vai ser uma equipe de transição, que vai fazer, durante os próximos 60 dias, uma aproximação com o governo estadual, e vamos aprofundar nos dados. Então, queremos realmente um levantamento, que com certeza o Tribunal de Contas do Estado vai contribuir bastante, para nós começarmos cientes de todos os problemas que existem no Estado. E para dar tranquilidade para o povo mineiro, sobre as medidas que vamos ter de adotar, que com toda certeza, em algum momento, vão ser impopulares. Porque não tem como viabilizar um Estado falido, sem você, em alguns momentos, adotar medidas no sentido de equalizar a questão do fluxo de caixa, que é o grande problema.